Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal, em mais um vlog. E olha, tá vindo uma chuva ali das montanhas e eu vou colar ali na pista. Esses dias eu dei um rolê de noite na pista e foi irado, cara. Tá colando um cara de ourinhos, Samuel. Mano, cara muito esforçado. No último rolê, ele falou pra mim, cara, meu sonho é acertar a savana. Aí eu falei pra ele, meu, savana é a manobra mais fácil, mais fácil que Royal, cara. Aí ele quase acertou. Hoje eu quero até ver se não chover no rolê, se ele acerta esse savana pela primeira vez. E aí eu tô indo lá na pista, dar um rolê com ele, curtir. Vou doar pra ele uma caneleira antiga que eu tenho aqui, não é a caneleira da Hurricane, é uma antiga que o Bruno Canale tinha me dado. Uma caneleira bem style. E vou vender um boné da Hurricane pra ele. Galera, a loja da Hurricane, www.hurricaneshopping.com.br, já está online. Tá ligado? Já tá online. Então, se vocês querem as caneleiras, tem a caneleira da Caia, do Bruno Canale, a minha, tem do Pitoco, tem do Vanderlei Rodrigues, meu, muito style. E é isso, tô dirigindo aqui, tô filmando, tô fazendo... Cara, é bichão mesmo, dirige e filma. Tô pretendendo fazer mais vlog pra vocês. A galera pirou no vlog do Feijão. Já me pediram aí, cara, pra ensinar o famoso estrogonofe. Então pode ter certeza absoluta que vai ter o vlog do estrogonofe. Mas é isso daí lá pra depois do dia 20. Porque agora, dia 18, eu vou estar fazendo uma viagem. Talvez esse vídeo aqui que vocês estejam vendo, eu já tô viajando. Quer dizer, é bem provável que eu já esteja viajando e vocês estão assistindo esse vídeo. Mas é isso, tô indo pra pistinha encontrar o Samuel, ver se a chuva deixa, né? E a gente vai curtir um rolê bem, bem style. Demorou? E vamos ver se hoje sai o primeiro savana da vida do Samuel. Vamos ver? Será? Fica aí no vídeo e vamos ver se o cara vai acertar a manobra. Tamo indo para a pista. Jacarezinho Roots. Olha o gato preto. Gato preto. Estamos indo para a pista. Vamos para a pista. Curti um rolezinho de leve. E galera, falem aí o que vocês estão achando dos vlogs. O que vocês querem saber mais. Continua ou não com essa sequência de vlog. Lembrando que os vlogs não saem nem na terça e na sexta. Então, ó, terça e sexta tem vídeo no canal. Toda terça, toda sexta tem vídeo no canal. Entendeu? É isso. Os vlogs não saem nem na terça e nem na sexta, como estou repetindo várias vezes. E terça e sexta, às 10 da manhã, tem vídeo no canal. E toda sexta é dica de manobra. E a chuva ali tá com cara de que vai ver, viu? Chegamos na pista. Meu, olha essa pista. No meio do nada, velho, olha. Olha isso, cara. No meio do nada mesmo, olha. Ó, chegamos na pista, velho. Chegamos no bagulho. Chegamos chegando na pista. A chuva lá, ó. Meu kit perfeito. Ó, o boneco que eu vou vender. Meu capacete. Meu Razor. Vamos para a pista. Fechar aqui o carro. Fechado o carro. Ó. Chegamos na pista. O foco tá aqui nas minhas coisas, né? Então, não estranhe que a pista tá fora de foco. E aí, Netão? Suave. Suave. Ó. E aí, galera. Esse aqui é o Samuel. É nóis. Suavidade. Aqui, ó. O boné Hurricane. A caneleira. Agora não tem desculpa, hein? Será que hoje sai o Savannah? Pode ir pra. Pode ir pra? Vamos que vai. Quero só ver, hein? E aí, o que você tá fazendo? Tá dando uns drops aí na mini ramp? Sou, né? Tentei jogar o Savannah aí mesmo. Aqui? É. Prova um aí pra eu ver. Tentei, né? Só um? Só pra eu ver. Que aí eu vou pôr meu patins. Vamos ver. Ó, o cara tentou Savannah esses dias. Já tá provando no coping. Ô, louco. Ô, louco. Voltei caixar. Ô, louco. E agora eu vou pôr meu patins aqui, ó. Pôr meu hole. Rapidão, antes que a chuva chegue. Que eu quero patinar também. Aí tenta deixar ela um pouco mais pro alto. Um pouca coisa, tá ligado? Aí. Ah, mas já é uma segurança a mais, né? Capacete, ó. O Samuel não usa, porque o Samuel é hardcore. O Samuel é hardcore. Não usa capacete. Na verdade, eu tenho usado agora, cara, bastante. Na verdade, sempre usei. Mas aí fui... Fui desacostumando, desacostumando, desacostumando. Falando, filmando. Falei achando que filmar ficava feio. Me importava se ia ficar feio. Aí vacilei, né, cara? Parei de usar. Ó, bonezinho do Rapinha. Passar uma vela. Você tá aposando o pé, né? Ali em cima. Aqui você vai acertar a savana hoje, com certeza, cara. Passar uma velinha aqui. Dá uma aquecida. Acho que tá acertando, mas... Não tá encaixando. Porque você tá dobrando muito. Eu acho que você deve tá, tipo assim... Encaixa o savana, né? Aí você fica tão vuda, assim, ó. Que a base desencaixa daqui. Não pode. O pé tem que ficar mais... Dobrar um joelho longe do outro, mas... Continuar, tipo, de pé. Entendeu? Não pode ser assim, ó. Você vem. Não pode fazer assim, ó. Aí desencaixa mesmo. Porque você viu que afunda. Você tem que ficar travado. E ficar, ó. De pé. Sacou? Será que hoje sai essa savana? Já tá tentando. Eu vou aquecer. Enquanto ele fica tentando, eu vou me aquecer. Aí você tá subindo. E aí? Hoje sai a saga dos frontside savana? Vai sair. Vai sair? Tem que sair. Ó. E eu vou pôr a câmera no chão. Que eu vou me aquecer. Vou curtir. Dar umas manobras. E aí vocês vão vendo se hoje sai o savana do Samuel. Uou! Entendeu? Seu pé dobra tanto que ele desencaixa, tipo... O seu pé aqui é o seu de savana. E ele dobra tanto assim de coisa que desencaixa a base. Fica só no backslide. Tem que ser os dois, ó. Tem que ser assim, ó. Procura ficar um pouco mais de pé, ó. Fica mais de pé assim, ó. Ó. Mas com as pernas dobradas. Mano, é que você não pode jogar tanto giro. Fica mais de frente assim mesmo. Mano, essa savana sai hoje, vai. Ó, você tá muito, Samuel. O que aconteceu aí? Vamos aí, galera. Será que até o final do vídeo, Samuel, vai acertar esse frontside savana pela primeira vez? Pode sair pra mim, gente. Ah, mano! Ó, esse é o jeito certo. Só falta o pé de trás encaixar. Esse é o jeito certo. Não é nem pra cima e nem pra fora. E não é nem vim de assim, né? É vim um pouco mais rente. Mano, é questão de ir. É questão de ir. Você vai acertar, mano. Você vai acertar. Mano, vocês têm dúvida, galera? Que até o final do vídeo vai ter savana hoje? Eu não tenho dúvida, não. Ah, mano! Mano. Ó, galera. Vou pôr a câmera no chão e vou dar uns savanas com ele, tá? Fiquem de olho aí e torce aí que esse savana vai sair. Mano, tem uma chuva vindo ali, galera. Vocês não fazem ideia da chuva que tá vindo. Uma chuva sinistra. Olha aquilo. Olha isso. Sinistro. E a nossa pista. Muito bem. E aí, hoje sai o savana. Tem que sair. Nossa, o meu irmão aguenta não sair. Aí sim. Enquanto ele arruma o cardarço, eu vou dar umas manobrinhas na quininha. Eu vim mais pra trazer o boné e dar esse rolê de leve mesmo. Curtir, dar uma suada no corpo. Tô quebrado no final de semana. Nem vou falar pra vocês que eu tava arrumando a câmera e ele acertou o savana de frão. Vamos... Ele vai acertar pela segunda vez e pra vocês vai ser como se fosse a primeira. E a gente vai comemorar igual. E aí, mano? Caralho! Vai, malandro! Meu Deus do céu! Eu acho que é a praga da câmera. A câmera tem dessas. É a praga da câmera, mano. O cara deu um savana perfeito! Perfeito! Não, 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 não. Mais ou menos. Comparado com o que você acertou naquela hora, isso foi mais ou menos. Mano, juro que ele já acertou um perfeito. Cara, o primeiro savana, cês tá ligado que ninguém esquece, né? Hoje sai o savaninha. Vai, Samu! Ah, caralho! Moleque! Caralho! Ó, foi o terceiro hoje. Só que o gravado o primeiro. E aí, mano? Você falou pra mim, não tem... No rolê passado, cê falou, zamba. Caralho, meu, cê ia mandar um savana. Eu falei, mano, é mais fácil que o Royal. Que que foi a sensação de acertar o savana agora? Demais, mano. Estariz demais. Vontade mais de continuar. Vamos continuar agora o rolezinho? Um rolê de leve? Vamos lá. Mano, parabéns, mano. Parabéns. Eu acho que foi o boné da Hurricane que deu sorte, hein? Com certeza. Ô, parabéns, Samu. Que seja o primeiro savanas de um milhão. Verdade, cara. Cês morrem mesmo, cara. Cês conseguem. Mano. A chuva tá vindo e o Samu agora se animou com os savanas. Vai o quê? Vai ter mais um? Tá. Ô, louca! Caralho, Nesk! Mano, esse vlog entrou pra história, cara. É o vlog mais style de todos. O primeiro savana, mano. Eu nunca vou esquecer do meu primeiro savana e presenciar o seu primeiro savana, mano. Parabéns, mano. É a minha manobra favorita. Todo mundo sabe que é a minha manobra favorita, né? Não pode estar. Cara, aí, vai. Mais um. Ó, mais um. Não, não. A gente não pode se achar tanto assim também, né? Não, não. Mas vai ser mais um. Ah, mais um assim por aí, assim. Só por aí. Só por aí. Só por aí. Não, mano. Não importa, não importa. E aquela chuva ali, véi. Tá bom. Mano, vamos curtir. Eu vou dar umas manobrinhas agora com o Samu aqui. E vocês vão ver que ele manda várias já. Sol, Mizu, Makio, Frontside. É, mais, mano. Savana. Um retorno de uma semana, tá mandando tudo isso. E agora não vai parar mais, né? Não, não. Vou parar, não. Mano, galera, ele tava parado. Você tava parado há quanto tempo? Viu? É. Curso Street, um ano e nove meses. Mano, um ano e nove meses parado. Ele voltou a ver os vídeos na internet. Se animou, tá de volta. Ele mora perto aqui de Jacarezinho. E vai ter rolê sempre. Sempre. Cara, segue aí. Se não se inscreveu ainda, se inscreva. Deixa um like aí no nosso vídeo. Se inscreve aí pra ajudar o nosso canal. E vamos nessa. Segue aí. Mano, é disso que eu gosto, cara. Cara, manda a savana. O cara pede pra você se inscrever. Mano, na boa, esse vídeo merecia passar de 500 likes só por causa que o cara aprendeu savana. Eu quero ver vocês, que são patinadores e que são esforçados pra aprender uma manobra, viu o esforço do Samu, fazer esse vídeo passar de 500 likes. Quero ver. Oh, que que é isso? Oh, sabia que isso é manobra? Eu sei, mãe. Qual que é? É. Isso daí se chama bem sol. É um pé de torque e um pé de sol. Tipo assim, ó. O meu sol não é assim, ó. O meu sol é assim, né, ó. Ó. Você mandou bem sol, que seria o pé de lado e o pé de torque, ó. Você mandou assim, ó. Mano, o cara aprende savana e ainda me manda um bem sol. Vê se pode. É isso, galera. A chuva tá vindo. A câmera tá acabando a bateria porque eu fotografei o dia inteiro. E eu tenho que correr embora que eu vou boiá. Ele tá de moto e sem capa. Ó, Samu, parabéns pelo primeiro savana. Galera. Cara. Vocês já sabem, né? Se dedica, velho. E além de se dedicar, já sabe, tem que passar de 500 likes desse vídeo. Pro savana do Samu. Demorou, galera? Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos e eu vou postar mais vlog, eu prometo. Se tiver 500 likes, o Zambra vai me ensinar outra manobra. Demorou. Se tiver mais de 500 likes, vai ter um próximo vlog ensinando outra manobra pro Samu. Demorou? É nóis. E eu vejo vocês no próximo vídeo do canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho